E aí Não é creme Vitiligo Vitiligo, velho Me ensina a limpar? Por quê? Sou obrigado? Você poderia? Por quê? Sou obrigado Vixi que você está com medo de hoje Tem vez em nós Um palco de 10 Sai também os dois, pronto O Akebo não é mais baixo O Akebo não é mais baixo Aqui não é integral? Não, é uma decifada também Ai, Peipo Por que eu tirei 10 na prova do Akebo? O que é quebo? Minha mesa do boda Minha mesa do boda Minha mesa do boda Vai, vai lá, vai lá Entendendo a cabeça do boda? É, evidentemente Como é que a gente sai daqui? Dá pra sair daqui? Ele tem orelha Não Tá limpinha? E se você não tiver? Meu Deus Vai, caramba É, pode começar a brigar aqui, sei lá Vai, Otávio Pera os dois, sai dos dois Não, quem começa é o Otávio Não, quem começa é o Otávio Quem começa é o Otávio, velho E quem é Júpiter? Plutão? Mas não são muitos planetas que estão aqui Não, não é planeta Isso Vendo Não é planeta iro Eu tô com um porco de corre Como se eu fosse que eu peguei aquele gatinho? Você viu o improvável? Não, não. Eu tô longe, tá? Não, não. Não, não. A Música